Mateus capítulo 11 verso 2 fala assim, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos rogar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar o outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciai a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou de escândalo. O tema da mensagem, os inimigos do calabouço, João Batista está agora no calabouço, por conta de ser um profeta fiel a palavra, de confrontar os pecados e ele confrontou o pecado de Herodes e por conta de falar a verdade agora ele está no calabouço e no calabouço ele passa por momentos de questionamento, momentos de abatimento que ele começa a duvidar de Jesus, ele batizou a Jesus e ele ouviu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me agrado, em quem me compraso e ele viu como pombo o Espírito Santo repousando sobre Jesus, agora ele está agora questionando, será que ele é o Senhor Jesus? Porque se é, porquê que não vem me visitar? Porquê que não vem trazer um copo de água para mim? Porquê que não vem trazer um aconchego, uma palavra de encorajamento, de esperança, de ânimo para mim? Ele é, e aliás, ele é meu primo, eu esperava muito dele e agora estou decepcionado, me sentindo ofendido, irmãos essa palavra é para mim e para você, talvez você está vivendo um momento de calabouço, a minha esposa quando passou por um momento de calabouço, quando foi detectado o câncer foi um processo de dez meses, quimioterapia e depois da quimioterapia, quando acontece quimioterapia, o cabelo cai, as unhas do pé, da mão, a pessoa fica com a pele, fica com a pele cinza e a pessoa não tem aquela disposição, depois opera tirando os dois seios, coloca o silicone, depois a radioterapia e passa um processo difícil, doloroso, mas eu nunca vim a minha esposa murmurar, eu nunca vim a minha esposa dizer, Deus porquê isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Pelo contrário, foi um momento do calabouço, que ela mais se apegou a Deus, que mais ela orou, mais buscou a Deus, leu muito a palavra, livros que traziam fé e esperança e não deixava de aconselhar as pessoas por telefone, mesmo passando por esse processo difícil, mas ela saiu do calabouço provada e aprovada, vitoriosa, irmãos eu não sei qual o teu calabouço, talvez de ordem material, talvez de ordem físico, eu não sei se você está vivendo um momento de depressão, um momento de medo, de angústia, você entrou num calabouço e o diabo está te oprimindo, está te humilhando e você diz, Senhor eu não sei como sair dessa situação, me socorra, certamente se você vai se identificar aqui com João Batista, que ele chegou ao momento de duvidar do amor de Deus, duvidar que Jesus era o Messias, irmãos quando a gente passa por calabouço muitas vezes vem os inimigos para atingir a nossa alma, eu quero trazer algumas verdades aqui para que você receba esta palavra, João 13,33 fala assim, estas coisas vos tem dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu e você vencerá porque o Senhor é contigo, amém? O Senhor está contigo, está presente, Deus não nos livra do calabouço, mas Ele promete estarei no calabouço contigo para te ajudar, para te ajudar, então eu vejo aqui amado, primeira lição que no calabouço muitos perdem o foco da chamada, muitos perdem o foco, Apocalipse capítulo 2 verso 10, fala assim, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, para ser dispostos a prova, três aflições de dez dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte, até as últimas consequências, você entregou a sua vida para Jesus, seja fiel até a morte, passe por tudo aquilo que você tiver que passar, mas seja fiel e diga, atrás não volto, não volto não, eu rejeitei a Satanás os seus prazeres, os seus intentos, eu abandonei as coisas do mundo e eu estou com Jesus, atrás não volto, eu vou viver o Evangelho da Cruz, o que tiver que passar, eu vou passar, mas em todas as circunstâncias, eu sou mais do que vencedor, porque eu bem sei em quem tem crido, eu sei que Deus é poderoso para guardar a minha vida, para me sustentar nesta caminhada e mesmo que eu passe pelos calabouços, Deus está comigo e Deus me ajuda, Deus me sustenta com a sua mão poderosa, irmãos eu vejo aqui, um texto conhecido que eu gosto muito de citar, Efésios capítulo 6 verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue, contra carne e sim contra principado, contra potestade, contra os dominadores deste mundo, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, irmão Satanás, ele está ao de redor, glória a Deus, fala para o teu irmão, glória a Deus, que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, e a promessa é Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra, então o inimigo está ao de redor, bramando como o leão, procurando uma oportunidade para destruir a sua vida, acabar com o seu casamento, ele está ao de redor procurando uma falha, onde está o teu ponto fraco, onde está os teus medos, Deus, mas saiba amados, que Deus nunca vai permitir Satanás tocar na sua vida, se Deus não permitir, Satanás para tocar em você, tem que pedir permissão para Deus, mas quando Deus permite, é porque Deus tem um propósito, Romanos 8 verso 28, todas as coisas adversas vão colaborar para o teu bem, porque meu querido, o inimigo não conhece o final, tudo convergirá na glória, na revelação de Deus, então meus queridos, Deus não permite uma prova além, juntamente com a prova, Deus tem o livramento, Deus conhece a estrutura de cada um, então meu querido, saiba que Deus está falando para você, que está vivendo um momento de calabouço, tem um tempo, e esse tempo, eu creio, de acordo com a tua atitude, vai ser curto, vai ser rápido, mas quando você sair desse calabouço, vai sair aprovado, e aprovado, e cheio da glória de Deus, amém? Porque Deus quando permite, porque Deus tem propósito na sua vida, então eu vejo aqui amados, Mateus 5 verso 11, fala assim, bem-aventurado sois, quando vos injuriarem, vos perseguindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, bem-aventurado, irmãos está passando por um momento de injustiça, calabouço, humilhação, momento de vergonha, o momento que você diz, Senhor, minha vontade é só murmurar, mas o Senhor diz para você, louve ao Senhor, porque você é bem-aventurado, você é feliz, porque Deus não tirou férias, Deus está presente na sua vida, Deus está cuidando de você, Deus vai te dar o livramento, mas suporte com paciência, porque depois desta prova, Deus tem a coroa da vitória para você, viver, então suporte com perseverança, então eu vejo algumas lições importantes, que a gente tem que resistir a alguns inimigos cruéis, ofensa, quando nós estamos no calabouço, muitas vezes, a ofensa, os afligios, o que é uma pessoa ofendida, que foi magoado, foi injustiçada e guardou a ofensa, e muitas vezes você não está no calabouço físico, mas você está num calabouço emocional, o diabo está estabelecendo fortaleza, mágoa, ressentimento, ódio, raiva, dúvidas, medo, vozes contrárias dizendo, se Deus é bom, porque você está passando por isso, se Deus é bom, você não mata, não rouba, você não faz nada errado, porque Deus está permitindo isso, as vozes contrárias, vem para nos tirar do propósito, e as pessoas, a quem nós amamos, muitas vezes vão ser instrumento do inimigo, para dizer, você vai naquela igreja, olha aí, olha o que está acontecendo, olha se Deus se importa, meu querido permaneça firme, não dê ouvido as vozes malignas, as vozes contrárias, mas dá ouvido a palavra do Senhor, ser fiel, ser fiel, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, no mundo tereis aflições, ninguém está livre, mas tenha bom ânimo, porque um desanimado, o que acontece? Ele fica só na contemplação, coçando as feridas, olhando para trás, mas meu querido, é na fornalha, ou no calabouço, ou no funil, ou no fundo do poço, este é o momento que Deus quer que você busque a renovação da sua mente, Senhor não estou entendendo o propósito, mas eu creio que o Senhor tem um grande projeto na minha vida, Romanos 12 verso 2 fala assim, não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme com o momento ao qual você está vivendo, mas busque a renovação através da palavra, através da oração, do louvor, da adoração, e Deus vai mudar a tua mente, porque meu querido, você foi escravo de Satanás, e hoje você é livre, e aquele que é livre, que ele se sente como um príncipe, ele anda como um príncipe, como uma princesa, porque ele sabe que eu estou assentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus, estou passando por esse processo, mas Deus está me preparando para reinar, Deus está me preparando para coisas grandes, então você se alegra na esperança, você se alegra na esperança, sabendo que aquilo que Deus tem para você, o diabo não vai frustrar, amém querido? Então alegravo na esperança, sede paciente na tribulação e na oração, perseverante, amém querido? Então, esses inimigos nós temos que resistir a ofensa, dúvidas, medo, vozes contrárias, perda da visão, porque no calabouço a gente perde a visão, João Batista perdeu a visão, que o Messias era o filho do Deus vivo, e começou a duvidar e pediu para um dos seus discípulos, peça para Jesus, se Ele é o verdadeiro, se tem que esperar o próximo, imediatamente, Jesus começa a realizar milagres, prodígios e maravilhas, o cego enxergou, o mudo falou, o paralítico andou, o morto foi ressuscitado, e Jesus fala assim para o discípulo de João, fale o que você viu, nesse exato momento, e quando ele chegou com esse relato, das maravilhas de Jesus, João Batista, se conscientizou, este é Yeshua Hamashia, o prometido de Deus, e aquilo trouxe uma paz, que ele entendeu, meu tempo acabou, chegou a hora do Messias, começar a obra, porque ele entendeu, eu vim para abrir o caminho para o Messias, e eu completei, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a minha fé, chegou a minha hora, que eu serei promovido para a glória de Deus. Então meu querido, o que encoraja a gente, é a palavra, são as orações, você tem irmãos de fé, que vão orar por você, que vão encorajar você, que vão dizer, levanta, sacode o lombo, e marche, e creia, que você vai sair desta cova, cheio da glória de Deus, Deus não te abandonou, por isso amados, é muito perigoso, quando você está vivendo um momento de cárcere, o diabo manda os seus enviados, para deixar o teu coração mais amargurado, mais cheio de dúvida, mas Deus vai mandar a gente de fé, que vai te encorajar, que vai te consolar, que vai ser instrumento de bem, senão de maldição, amém queridos? Eu vejo, algumas lições tremendas, que Jesus também passou por esse momento, de calabouço, 1 Coríntios capítulo 13 verso 4, fala assim, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insobedece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, 1 Coríntios capítulo 13 do verso 7, do verso 4 a 7, amados o apóstolo Paulo, quando ele traz esta verdade, ele passou por um calabouço, um momento de prova na vida dele, que ele orou a Deus, ele ficou indignado, Deus eu oro e eu clamo, o Senhor não faz nada, não me atende o meu pedido, eu estou sendo esbofeteado por Satanás, o Senhor não tira esse espinho na carne Senhor, eu estou sendo esbofeteado pelo inimigo, eu oro, estou clamando dia e noite, o Senhor não faz nada? Até quando eu vou clamar? E ele estava, vivendo um momento de crise, um momento de abatimento, de decepção com Deus, falou, Deus, porque o Senhor não responde? Eu estou sendo assolado, estou sofrendo, eu acredito particularmente que ele estava com uma enfermidade, e ele clamou a Deus, e o Senhor, por conta de tanto clamor, o Espírito do Senhor disse para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento, a minha graça, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder está sendo aperfeiçoado, está sendo trabalhado, está sendo potencializado na tua vida, quando você acha que está num calabouço de sofrimento, saiba que estou fazendo uma obra extraordinária, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, a minha graça te basta, quando ele entendeu essa verdade, Paulo, ele pôde expressar esse texto maravilhoso, que fala em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 7, tremendo, o amor de Deus nos leva a motivação correta, por amor ao Senhor, eu suporto, a toda e qualquer situação, porque quando ele entendeu que é a graça do Senhor, que bastava, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não fica desesperado diante dos problemas, quem tem o amor de Deus não fica assustado no calabouço, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, isso vai passar, porque que me espera, a glória, é maturidade, experiência, intimidade com Deus, tudo isso vai redundar em louvor e glória a Deus, então Paulo, ele passou por esse momento e aprendeu a lição, que a graça do Senhor é que bastava, tem um texto que eu quero ler, 1 Pedro capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo, ou melhor, Pedro, agora ele já está com uma idade avançada, agora um homem experiente, não é mais aquele homem precipitado no falar, impulsivo, agora ele fala assim, aconselhando nós como igreja também, quando passamos por momentos difíceis, ele fala assim em 1 Pedro 5, verso 9, Resistir firmes na fé, certo que sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, está passando um calabouço? Resista firme na fé, suporte firme na fé, porque essa luta que você está passando, muita gente espalhada no mundo, estão sofrendo, estão passando, estão suportando esse momento de privação, momento de luta, momento de calabouço, mas é momento de perseverar, firmar as suas estacas firmes, e você declarar, Senhor, eu vou permanecer firme e inabalável, e vou enfrentar esse momento difícil, e certamente meu querido, depois da prova, vem a honra, vem a bênção de Deus. Então eu vejo aqui amados, que o apóstolo Paulo, nos ensina também algumas verdades, agora como proteger desses inimigos da alma? Ter certeza do amor de Deus, outro ponto, fortalecer o nosso espírito com a palavra, oração, louvor e adoração, é você, neste momento difícil, a carne diz, não aguento mais, estou cansado, vontade de chutar tudo, não quero ir da igreja, não tenho vontade da igreja, não aguento mais esse momento ao qual estou passando, mas esse é o momento que você tem que ir para a casa do Senhor, porque a fé vem através da palavra, a fé vem no ouvir, ouvir a palavra de Deus, nós temos também, que ler a palavra, meditar na palavra, orar sempre, orar sem cessar, e louvar ao Senhor, muitas vezes a carne diz, não vou louvar, porque estou sendo hipócrita, mas o louvor liberta, é um passo de fé meu querido, e a unção vai ser liberada através do louvor, e Deus vai mudar a atmosfera, Deus vai tirar esse peso, Deus vai tirar essa canga, e você vai experimentar a presença, a glória de Deus, como vencer, como se proteger, diante desses inimigos da alma, traga memória, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, traga memória, quantas bens que Deus já realizou, quantos livramentos, quantas respostas de Deus, irmãos filipenses, 1,6 está escrito, estou plenamente certo, que aquele que começou, uma boa obra, vai completar essa boa obra, irmãos, se a gente esperar pelas pessoas, a gente vai se decepcionar, mas se você confiar no Senhor, você vai ser surpreendido, porque os caminhos de Deus são misteriosos, Deus é bom, e Deus conhece a nossa estrutura, Deus nunca vai permitir uma prova além, então meu querido, suporte firme na fé, e tenha consciência, que aquele que começou uma boa obra, vai completar, Deus não vai abortar esse plano, Deus vai completar, o diabo pode se levantar com todos os seus intentos, mas saiba que não prevalecerá, se você permanecer no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida, amém? Ao apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16 verso 25, Ele está na prisão, foi chicoteado, foi humilhado, irmãos, estava sangrando ele e o seu companheiro Silas, e a Bíblia fala a meia noite, eles fazem um culto de louvor, de adoração Senhor, irmãos, agora Paulo, ele entendeu a graça do Senhor que me basta, então, bastou aquela verdade absoluta entrar no seu coração, porque agora ele entendia tudo, tudo que era prova, calabouço, tudo que ele passasse situações adversas, ele encarava como bênção, não maldição, e lá ele faz um culto de oração, de louvor, de adoração, a meia noite, amados, diz que a unção veio e quebrou, houve um terremoto localizado, abriu as algemas, as cadeias caíram, e todas as celas dos presos foram abertas, e o carcereiro pegou a espada, falou agora eu vou me matar, porque esses homens vão me cortar em pedacinho, e Paulo diz, não faça isso, e o carcereiro disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa, irmãos, olha que coisa linda, isso é vencer o mal com o bem, porque ele poderia agora retalhar aquele carcereiro que ajudou na chicotada, humilhar ele, pelo contrário, foi um dos primeiros convertidos, a começar a igreja em Filipos, que esta igreja alcançou a Europa, porque amados, Deus transforma a maldição em bênção, irmãos, esse cativeiro que você está passando, saiba que Deus tem um propósito muito maravilhoso, você pode não entender, mas lá na frente você vai dizer, só o Senhor é Deus, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é uniciente, porque o diabo não sabe, o diabo falava, como esses homens deveriam estar murmurando, deveriam estar chorando, deveriam estar blasfemando o nome de Deus, estão louvando, estão cantando, fazendo um culto de ação de graça, um culto de gratidão por sofrer por amor a Jesus, bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disser todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, que te aguarda lá nos céus, viu meu querido, grande é o galardão, Deus está vendo, e saiba, Deus está vendo, Ele vai trazer o livramento, na hora certa, no momento oportuno, então eu vejo amados, que os calabouços, terceira verdade, trazem benefício na vida do crente, primeiro benefício, morte do eu, prova a nossa fé, prova o nosso caráter, revela um Deus bem presente na hora da angústia, quero dar um exemplo, Daniel, Deus não livrou da cova, mas lá na cova, Deus livrou, mandou o seu anjo, o anjo de Yahweh, é o próprio Senhor Jesus, em forma de anjo, fechou a boca dos leões, e Daniel, dormiu a noite toda, e Daniel significa, Deus é o meu juiz, saiba que Deus é o teu juiz, Ele fecha a boca do leão, que significa a boca de Satanás, que quer te despedaçar, mas os anjos do Senhor, o Senhor Jesus promete, estarei convosco, é promessa, Mateus 28 verso 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, então meu querido, durma em paz, porque Deus fecha a boca do leão, e você pode dormir em paz, porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando ao teu favor, está livrando, está te dando a provisão, está sendo a tua segurança, Deus que protege, Deus cuida de você, e Daniel saiu da cova, sem um arranhão, e os que planejavam a morte de Daniel, todos viraram comida de leão, o que é amado, é a promessa de Deus, nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus, prosperará, sabe aqueles macombeiros que faz uma feitiçaria, bruxaria para prejudicar a sua vida, saiba que aquilo bate e volta, porque você está escudado, blindado no sangue do cordeiro, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, te protegendo, te amparando, te livrando, te guardando, Glória a Deus, e aí desses que armam-se lá, a Bíblia fala, nenhuma arma forjada contra a sua vida, prevalecerá, não prosperará, o que o calabouço, qual outro benefício nos traz? Libertação das amarras internas e externas, que coisa tremenda, Deus nos liberta das amarras interior e exterior, e Deus nos prepara para as grandes conquistas, quando se lembra da história de José, estava no calabouço, porque ele não quis, não quis dormir com a esposa de Potifar, e aquela mulher indignada, coloca aquele homem na prisão, porque o marido, ordenou que ele fosse para a prisão, porque ela falou a esse homem, a quem você colocou, para ser o administrador, tentou me abusar, e eu tive que lutar, e eu fiquei com a túnica dele, mas a Bíblia fala, Deus estava com José, quando entrou na prisão, e de repente, não demorou, dois anos, da prisão, se tornou governador de todo o Egito, irmãos, Deus está te preparando para você reinar nesta terra, e ter o caráter de Deus, humildade, amor, mansidão, domínio próprio, e as covas, as fornalhas, os calabouços, forjam os campeões de Deus, forjam os guerreiros, os generais, que vão reinar nesta terra, gente de caráter, gente que vive o que prega, e prega o que vive, gente onde passa, deixa rastro da glória de Deus, da presença de Deus, do bom testemunho do Senhor, eu termino essa mensagem, reaja nesta noite, diante da depressão, reaja diante do medo, reaja diante do desânimo, reaja diante da ofensa, e diga, eu vou perdoar, eu vou abençoar aquela pessoa que tem maquinado contra a minha vida, eu vou abençoar, porque eu entendi a palavra, porque eu não vou ser lixo, eu não vou receber esse lixo do inferno, e ficar atolado, minha alma, estabelecer fortalezas, não, a minha alma louva o Senhor em todo momento, eu vou sair desse calabouço, provado e aprovado, para reinar, e para botar o diabo para correr, porque o melhor lugar para ser forjado, os guerreiros de Deus, é no calabouço. E eu quero terminar, Jesus estava no Getsemane, e Ele fala, pai, não aguento mais, está difícil, estou sendo esmagado, a pressão é grande, era um calabouço que Jesus estava vivendo, Ele ora com tanta intensidade, que Ele diz, se for possível, afasta de mim, se cale-se, mas no final, Ele se rende a vontade soberana do Pai, porque lá nós vemos, a perfeita humanidade de Jesus, em Marcos capítulo 14, no finalzinho, Jesus, como homem também, faça a tua vontade, ó Pai, não a minha, eu abro mão da minha vontade, e eu vou para a cruz, eu vou tomar esse cálice de sofrimento, e Jesus desceu daquele monte, vitorioso, morreu a morte de cruz, mas lá na cruz, triunfou, porque era o maior projeto de Deus, para trazer redenção para a humanidade, se você está aqui, porque Jesus foi até o fim, então meu querido, passe pelos calabouços, passe pelas provas, mas não deixe o diabo, deixar o teu coração amargo, sem esperança, sem alegria, saiba que o Senhor está com você, por onde quer que você andar, amém?